A teoria de conjuntos fornece a base fundamental da probabilidade e da estatística. Meu nome é Alexandre Patriota, eu sou professor de estatística, e neste vídeo eu vou iniciar a série Teoria de Conjuntos para Estatística. Uma etapa fundamental na modelagem estatística se concentra em definir, ou melhor, restringir, os possíveis resultados de um experimento. Considere o experimento de se lançar um dado usual sobre um piso regular e observar o número da face voltada para cima quando o dado estiver em repouso. Os possíveis resultados são 1, 2, 3, 4, 5 e 6, os quais podem ser representados por um conjunto ômega. Considere um outro experimento mental que consiste em verificar o tempo de vida de uma determinada lâmpada. Assumindo o tempo como uma variável contínua, os valores possíveis variam de zero a um valor muito alto, que denotaremos por infinito. Para esse experimento mental, o conjunto ômega que representa os valores potenciais é a semirreta zero a infinito. Nos dois exercícios mentais, temos certeza que irá ocorrer exatamente um dos resultados listados em ômega. Mas pela característica dos experimentos, não sabemos a priori o que irá acontecer até que o experimento seja de fato executado. Podemos tentar identificar cenários mais prováveis a partir de informações adicionais sobre os objetos de estudo. O dado no primeiro caso e a lâmpada no segundo. Uma forma de se fazer isso é por meio de uma medida de probabilidade p. Esse objeto matemático é uma função de subconjuntos de ômega que assume valores no intervalo 0,1. Ou seja, o domínio da medida de probabilidade é uma lista de subconjuntos de ômega cujas propriedades veremos em outros vídeos e o contradomínio é o intervalo 0,1. Portanto, a probabilidade de um subconjunto de ômega deve ser necessariamente maior ou igual a zero e menor ou igual a 1. Além disso, uma medida de probabilidade deve satisfazer outras duas regras que descrevo informalmente a seguir. O conjunto de todos os possíveis resultados tem probabilidade 1, ou seja, a probabilidade de ômega ocorrer é igual a 1. Essa regra reflete o mínimo esperado, pois o experimento é executado, então um dos possíveis resultados irá ocorrer. A probabilidade da união de subconjuntos de juntos de ômega deve ser igual à soma das probabilidades de cada subconjunto. Essa regra específica está de acordo com o princípio aditivo da contagem, que por sua vez está em consonância com características do nosso mundo macroscópico. Essas regras foram formalizadas por Kolmogorov em 1933 por meio de axiomas utilizando teoria de conjuntos, sigmas álgebras e teoria de funções. Na série Teoria de Probabilidades, iremos estudar em detalhes essas regras e algumas de suas consequências. Para entendermos todos os elementos dessa definição axiomática da probabilidade, precisamos primeiro mergulhar na teoria de conjuntos, e é isso que faremos nos próximos vídeos desta série. Veremos a definição ingênua de conjuntos, algumas de suas operações básicas e alguns de seus teoremas fundamentais. Estudaremos relações, funções e alguns resultados importantes que iremos utilizar para provar as propriedades das medidas de probabilidade. Além disso, nesta série, veremos também sequências de conjuntos e seus limites inferior e superior. Definiremos álgebras e sigmas álgebras de subconjuntos e estudaremos algumas de suas propriedades. Todos esses conceitos são cruciais para entendermos medidas de probabilidade, variáveis e vetores aleatórios, os tipos de convergência, desigualdades, teoremas do limite central, estatísticas, testes de hipóteses e regiões de confiança. A teoria de conjuntos é essencial para compreendermos as potencialidades e as limitações da probabilidade e da estatística. Acompanhe a série até o final, anote e desenvolva todos os resultados apresentados. Agradeço a todos pela atenção e até a próxima! Falando um pouco sobre a teoria de probabilidades... Posso tirar aqui o microfone? ... ... ... ... ... Transcrição e Legendas Pedro Negri